Capítulo 2. Sonic. De zero à esquerda, a herói e a Maria vai com as outras... ...Hero. Ok, de novo. Não importa se tentar contar histórias grandes com Sonic como uma ideia em si ou não, a coisa é... Quando você conta uma história grande com um elenco de suporte, você precisa de balanço. O herói precisa de falhas. Será que entendeu isso? Sonic tem um pouco de momentos vulneráveis nos jogos Adventure. Você notou que Sonic... É preso... É drogado e nocauteado... Frustrado... Triste... Preocupado com seus amigos... Está algumas vezes surpreso e confuso... Pede a seus amigos por ajuda... Fala sobre os sentimentos e preocupações... Pequenos momentos, mas pequenos pedaços de emoção ou fraqueza como esses deram a Eggman um momento ocasional de vitória... Para construí-lo como vilão adequado e dar aos amigos de Sonic um pequeno propósito... Um pequeno momento heróico... Sonic me pediu pela primeira vez para fazer algo para ele... E eu sei o que você está pensando... Bem... Acontece em cada história, certo? Ah, bem... Vá olhar nas cenas dramáticas de quaisquer jogos futuros e olhe para cada cena onde o Sonic não age... Convencido e controlado... Convencido e controlado... Convencido e controlado... Convencido e controlado... Ei, não é isso... Sonic! Ha... Falta sobre ser louco e cheio de surpresas... Nunca assustado, nunca preocupado, sem emoções intensas... Eu sei que despreocupado e confiante é o que é para ele ser... Mas como eu disse mais uma vez, é uma coisa sobre balanço... Sonic chuta o traseiro, diz uma frase maneira e ele faz um ponto... Milão acaba com ele e ri e ele faz um ponto... No final você quer que os dois sejam iguais... Se Sonic é nocauteado poucas vezes... Ele voltando e então dizendo uma fala convencida... Isso é eufórico e maneiro... Se Sonic é incrível do começo ao fim... Fica menos... As excitantes aventuras de Sonic o Risto... E mais... Sonic o filho da mãe que bate em pobres robôs... Sonic precisa ficar assustado, impressionado ou machucado desde agora então... Para pegar uma ação de história adequada... Ah, qual é agora? Você está me dizendo que Sonic nunca tem momentos como esses nos últimos jogos? Eu acho que tem... No entanto, definitivamente não tão frequente como nos jogos Adventure... Até pior... Todos os momentos dramáticos tendem a ser desordenados no rascunho final da história... A história é como uma montanha russa... Você não tem muita adrenalina se todas as voltas e reviravoltas são desordenados em um só lugar... E outra coisa... Esses momentos quase nunca acontecem entre os personagens principais... As poucas vezes que Sonic é mostrado ferido na batalha... É apaixonado... Ou compartilhando seus sentimentos... É sempre com o novo personagem da semana... Nunca com o elenco principal... Sonic nunca está impressionado com Eggman de novo... Ah... Ele está gostando muito disso... Praticamente nunca interage com o Knuckles... Ignora ou corre da Amy... Os personagens principais... Interaja com eles de vez em quando... Qual é? Deus é basicamente o único personagem que Sonic mostra algum afeto... Bem... E Cheryl e Jet? Hum... Seus companheiros Maria vai com as outras... Também... Note que nos casos árvores em que qualquer vilão tenta ferir Sonic... É sempre por trapaceando ou atirando pelas costas... Porque os céus não sacudam se um vilão bater em Sonic em uma luta justa... Você precisa ter um herói que... Sobrepõe grandes adversários... Seu herói é... Jesus Chuck Norris Deus! Desde o começo... A história é chata... E adivinha... Sonic é assim... Verdade... Então você é o Babylon Rose... Uma tribo de pessoas treinadas por décadas... Através das gerações... E se tornar surfistas de pranchas aéreas supremos... Esse é o seu único propósito e objetivo no mundo inteiro? Bem... É uma droga ser vocês... Sonic nunca tocou uma prancha aérea antes... Aleatoriamente... Agarra uma... E fica imediatamente em nível igual com o campeão supremo em 30 segundos... Vocês são cavaleiros da tábula redonda por toda a vida... Dedicando sua vida inteira em se tornar cavalheiros perfeitos? Bem... Sonic só tropeça... Balança vagamente uma espada por 5 minutos... E imediatamente lhes dá palestras sobre como você poderia se tornar o cavaleiro melhor... É o melhor que a sua chivalria pode fazer? É Knuckles... Você é ruim... Vai sentar num canto... Jesus Chuck Norris Sonic vai salvar o dia! Veja como Sonic and the Black Knight nos introduz ao seu... Super duper maligno novo vilão da semana! O rei Arthur está tentando sequestrar a pobre garotinha... Merlina, na verdade, uma feiticeira poderosa... Ah é! Mas nós não vamos saber até os 45 minutos do segundo tempo quando o jogo acaba... Por enquanto ele está tentando sequestrar uma princesa... Ahhhh... Isso é o que cada vilão porcaria do Nintendinho faz! E ele tem um exército inteiro de monstros para essa ocasião! Vilões aleijados de uma perna só do Nintendinho fazem isso sozinhos! Não estou impressionado! Então Sonic chega, mata o exército inteiro na sequência de abertura... Enquanto continua ocupado com seu café da manhã! E o vilão fica lá! E fica lá! Sonic escapa enquanto o vilão fica lá! E fica lá! E aí então ele ainda fica lá! I shall give chase! Você não tinha que caçar se você não ficasse lá como um idiota! E se você pegá-los de novo? Você apenas continuaria parado como um idiota? Então essa é a excitante abertura para Sonic the Black Knight! Oh não! O reino está sobre ataque por esses caras! E o cara só fica lá! Oh não! Isso é tão excitante e emocionante! Vamos fazer uma coleção estúpida de missões e tarefas sem fim! Porque eu não posso esperar para prever como a história acaba! A aventura inteira poderia ser resolvida na sequência de abertura! Veja! Até os jogos clássicos do Sonic raramente tem uma história sabiam que o desenvolver da história é sobre se sentir sem poder e construir força! Knuckles nos empurra de penhascos! Nós olhamos pobremente como Robotnik eletrocuta Knuckles e rouba a esmeralda mestre! Veja! Isso é construir drama! Isso me faz ter vontade de pegar as esmeraldas e chutar algum traseiro! Isso apenas me faz perguntar por que Sonic não apenas usou seus poderes de JESUS CHECK NORRIS! Para cuidadosamente cutucar Arthur até a morte e voltar para casa e terminar seus estúpidos chili dogs! Quem liga para esses aleatórios novos vilões? A propósito, Dr. Ivo Robotnik é o verdadeiro vilão! Bem, ele não está falando muito melhor nos jogos modernos também, mas eu vou voltar nele mais tarde! Sonic é perfeito demais! Isso está ok para uma história simples, mas assim que você introduzir um grande elenco, suas drogas de palhaças de Maria vai com as outras, fazem todos andarem na prancha! Nós? Eu não me lembro de você lutar contra nenhum robótico insano! Verdade! Bem, bom trabalho para você em inventar um tradutor que nos permitiu falar com os aliens e descobrir exatamente o que precisávamos fazer, então não estávamos correndo no parque olhando como idiota! Oh não! Espera! Isso foi eu! Oh, me desculpa Tails, mas não! Não, você não foi útil mesmo! Na hora que você chegou traduzindo as mensagens estúpidas dos Whispers, Sonic já tinha destruído dois geradores! E sabe por quê? Experiências me ensinaram a investigar qualquer coisa que brilha! Aí está, investigar tudo que brilha! Em outras palavras, mesmo sem você ele acabaria destruindo todos os geradores! Desculpe meu amiguinho, não é sua culpa! Você não pode ser possivelmente de alguma ajuda quando você se emparceira com JESUS CHUCK NORRIS DEUS SONIC MORITO! Essa é a principal razão, porque os amigos do Sonic são universalmente odiados! O caráter do Sonic após Adventure não aceita nenhum elenco de suporte! Isso é porque eles são horrivelmente escritos e chatos! Talvez, mas nós vamos olhar isso depois! Para a matéria de contar uma história... ... ... ...